A poche em conforto com kit com 4 pares de chinelos femininos estampados sortidos de excelente qualidade. Perfeito para o dia a dia. Com formato original padrão brasileiro, eles irão acompanhar todos os seus movimentos, proporcionando liberdade e um ótimo conforto. Injetadas em material PVC mais micro expandido de alta qualidade, possuem sola macia, alça resistente, estampa no silk pintada manualmente com tinta da melhor qualidade. Atenção! Trabalhamos apenas com lançamentos que chegam todas as semanas em nossa empresa, por isso, não é possível escolher estampas no chat. Numerações escolha diretamente no anúncio. Produto muito bem embalado de forma a evitar danos, amassados, riscos ou quebras. Seu produto chega em perfeito estado. Produto novo. Pronta entrega. Envio em 24 horas úteis. Produto 100% de qualidade. Parcelamos de até 6x sem juros. Atendimento super rápido suporte ao cliente. Alto índice de satisfação e qualidade. Compra segura Shopee. Receba o que comprou ou seu dinheiro de volta. Características. Gênero. Feminino. Indicado. Dia a dia. Estilo da peça. Chinelo. Material. Solado PVC expandido. Garantia do fabricante. Defeito de fabricação. Origem. Nacional. OBS. Para selecionar mais de um par variado de cor você deve colocar um por um, no carrinho e depois finalizar a compra diretamente no carrinho. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. ycz Boas Baby. Não inks por cima. Fui. Al Rogers. Fui. É. Fui.